Hoje o Quero Já vai dividir uma experiência diferente com vocês. Eu tô na Coelho mais desejada no mundo da moda, a Glória Coelho, que hoje tá aqui, dando a honra de me receber na loja dela aqui nos jardins. Eu tava dando uma olhadinha, e você entra nessa loja, ela já tem uma energia tão gostosa que é a energia da Glória. E daí ela me contou uma coisa que foi muito interessante. Essa coleção foi inspirada em? Cura. A cura. A cura. Então você acorda meio mal-humoradinho, sabe? Vai levantar da cama meio de bode, daí você já coloca uma roupa com energia boa. O seu dia já muda, não muda? Muda totalmente. Muito da Glória, né, que eu vejo, porque eu sou muito fã da marca, tem muito couro, né? Tem. Muito tecido técnico, né, que é aquele... as calças que te deixam assim. E conta mais do desfile. A gente tem três mulheres que nós vestimos. Uma mulher que já tá há 40 anos comigo. Tá. Que a gente chama essa mulher de refinada, porque ela tem que tá com o marido viajando, então ela tem que tá bem educada. Ai, eu me identifiquei. Eu sou a primeira mulher, a refinada. A segunda. A segunda é uma menina que tem 15 anos, tem um corpo tão maravilhoso, então a gente faz taezinho pra essas meninas. Sei, seria a Heleninha, minha filha. Com certeza. E a terceira? A terceira é aquela mulher especial. Ela é muito inteligente, ela é linda, mas ela gosta dos prazeres da vida. Ela tem paixão por comer, por tomar... Ai, tô me identificando também, gente. Como uma pessoa pode ser três mulheres ao mesmo tempo? Só eu! Eu já tava dando uma olhadinha. Olha esse casaco de couro. Olha a modelagem desta calça. Isso você fez o que? Uma barbatana? Não, isso aqui vai sobre o pé pra ela fazer reta, perna reta. Então você fica com uma perna bem reta. Ah, e deve ficar bem magra. Bem magra. Bem magra. Falou bem magra, quero já, ama. E agora nós vamos pra linha festa. Tem cada vestido de festa de babá. Vê se não dá vontade de você ter tudo. Esse vestido, inclusive, é deuso, com bordado. Esse aqui é a nova forma de fazer patchwork. Como o patchwork tá na moda, nós pegamos vários tipos de matéria e fizemos um patchwork diferente. Antes que a gente passe dias aqui, eu vou pro provador, pra parte que eu mais gosto e já volto escolhendo os dois looks. Posso ir? E vou falar, ai, nossa, eu tô com calor. Tem algum lugar pra deixar o meu casaco? E o meu segundo look. Olha que moderna. Quer ficar um pau. Você tem que ter essa calça. Eu queria agradecer. Sucesso sempre pra você, porque eu acho que você passa toda a sua boa energia na sua roupa. Eu adoro. Donata, muito obrigado pra mim, uma honra você estar aqui. Ó, quero já, gente. Essa coleção... Opa! Ai, se não tiver meu tamanho tão pequenininho. Ó, 38. Ih, tá trocando o telefone. Alô? Sou loira, mas a raiz é preta, bebê.